Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e se você assistiu o último vídeo do canal já sabe o que vai acontecer hoje. Eu cheguei basicamente sem ninguém saber lá fora, todo mundo estava cortando cabelo. Aí eu cheguei e falei, o primeiro que pular na piscina ganha 300 dólares no CSGO.net. Foi ligeiro. Só que eu fiquei com muita dó do Nen, o Nen Show. Eu fiquei com muita dó do Nen Show e acabei dando 100 dólares pro Nen Show. O último vídeo foi isso, abrindo 100 dólares na conta do Nen Show no CSGO.net. Agora é na conta do VagBet. Ai, Saulão, quem tá dando esse dinheiro é o gringo, porque você é patrocinado. Não, eu mostro depositando. Como eu mostrei no vídeo do Nen Show, eu vou mostrar aqui na do VagBet. Um spoiler é que o Nen Show conseguiu cagar demais no site e profitou muito. Agora vamos ver o VagBet. O Nen Show praticamente profitou 60% do que eu depositei. O Nen Show teve um profite de 60 dólares. Eu depositei 100, ele teve um profite de 60. Eu tô confiante. E aí, você acha que você consegue uma faquinha top? Vou conseguir, vou conseguir. Vamos que vamos então. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aí também sugestões de vídeos e trollagens pra fazer a galera aqui, com a galera aqui da Trivela House. Inclusive, agradecer aí o Cezinha que cedeu aqui o espaço, o setup dele, pra fazer a gravação aqui então. Dale, dale, tá preparado, Vag? Vamos, vamos. Aí, ó, tamo aqui na conta do Vag já. Ó, ele nunca nem entrou na conta. É, copiar do Steam. Vamos lá, vamos colocar já o trade link do VagBet. Dica pra você que quiser depositar aqui no csgo.net. O link do site tá aí na descrição. Aí você entra aqui no site, faz o login na Steam, tudo certinho. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e eu tenho um presente pra você de 35% de bônus. Você clica aqui em código promocional e utiliza o cupom SAULLO. S-A-U-L-L-O. 35% é um bônus muito excelente, né, mano? Tipo, depositou 10 dólares e ganha 3,50 de graça. Aí, Saulão, eu gosto de depositar, sei lá, uma vez por mês. Quando eu recebo meu salário, eu gosto de depositar pra tentar ganhar uma skinzinha legal no site. Toda vez que você quiser depositar, utiliza o cupom SAULLO que você vai ter esses 35%. Não é só no primeiro depósito. Muitos sites, ah, é no primeiro depósito. Não, aqui você consegue depositar todas as vezes que você quiser ganhando esse bônus de 35%. Aí você clica aqui em adicionar fundo da conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar em skins, você clica aqui em with skins, utiliza o cupom SAULLO e deposita suas skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em VG2AP, utiliza o cupom SAULLO e coloca o valor que você quer depositar, selecionando aqui o método de depósito que você quiser. Além disso, utilizando o cupom SAULLO no csgo.net, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULLO e mandar print no formulário que tá na descrição. Como prometido, vamos dar ali. Cupom SAULLO, né, porque... Tá ligado? Cupom SAULLO, eita, tô até errando o meu cupom aqui. Cupom SAULLO, 35% de bônus, adicionar fundos à conta. Trezentinho combinado, né? Duzentos, duzentos, né? Duzentinho. Duzentos? Duzentos. Não é duzentos que eu combinei? Não, é duzentos. Trezentos dólar, ai meu Deus do céu, ó. Pay vai entrar mais, vai entrar quase quatrocentos, por quê? Por causa dos 35%. Você já tem uma estratégia na cabeça? Dá abertura de caixa, ainda não. Vou dar uma analisada. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui da última vez. Tem muita gente que fica receiosa de colocar o cartão de crédito aqui no site. Ah, pode ser que roube, clone e tal. Mano, eu uso, eu, Saulo, uso Nubank. Eu tenho aqui uma função que chama cartão virtual. Eu gero o cartão e só pode ser utilizado uma vez. Então, tipo, eu utilizo uma vez e boa. Então, tipo, se você quiser depositar, eu recomendo usar o cartão virtual. E o site do setsego.net aceita. Então, dá ali. Galera, tá dando um erro na hora que eu tô tentando depositar 300 euros de uma vez? Aí eu perguntei pro gringo, né? Por que que tá dando esse erro na hora que eu tô tentando depositar? Por ser o primeiro depósito na conta do VagBet, talvez tá já dando erro pelo, tipo, Ah, esse cara acabou de chegar e já tá metendo 300 euros. 300 dólares. Aí, vamos tentar fazer três depósitos de 100. Vamos ver se vai. Será que vai? Vamos tentar. É, 100 foi. 100 foi? 100 foi. Boa. Não. Pelo menos 100 garantido nós já temos. Sim. 405 dólares na conta de VagBet. 405 dólares dá? Ah, eu posso ver quanto que eu... Acho que vai dar 2. Quanto que foi minha fatura aqui no Nubank, ó. Na fatura no Nubank. Não sei se vai dar pra ver, mano. É, mas... Ó, não vai dar pra ver, mas basicamente, cada transação dessa de 100 dólares deu 582 reais. Então, tipo, VagBet, 582, 582, 582 e 582 do NEM. 216, 24. É, isso mesmo. A galera depois faz os cálculos. Ó, desce ali embaixo, desce ali embaixo. Qual caixa? Ó, duas... A faca aquela 172. É. Essa é a única de faca. Tem não, tem essa, essa e essa. Só que essa daqui tem a chance de não vir faca. Ah, não. Então, calma aí. 100, mais 170. Então, ó. Eu vou abrir 50 até 60 aqui nas caixas normais. E depois eu vou abrir duas de faca. Bora? Bora. Você que manda, né? Então, vamos. Mano, esse é o saldo... Tipo, é dele real isso aqui. É meu, rapaziada. Tipo, não é assim. Ah, o saldo tá pagando, mas depois ele vai pegar de volta. Não é dele. Não, não. Ele cumpriu o desafio. O saldo desafio que ele cumpre, ele paga com o dinheiro dele. Não, eu desafiei o NEM e raspa o cabelo. Raspa o cabelo. Já logo, Taylor. O salão é tudo. E aí, qual a primeira caixinha? O NEM profitou muito da minha caixa, mano. Na sua caixa? Muito. Vamos abrir na sua. Vamos quantas? O NEM abriu duas. Quanto que é o valor dela? Ó, o questionário. Você recebe um pedido de amizade de um administrador, moderador ou outro usuário que se oferece para trocar algo. Receber dinheiro, encontro, baixar programa. O que você faz? Você dá o dinheiro a um usuário com o nome de moderador? Não. Não. Baixo qualquer programa que me der vontade no site e perco minha conta e todas as minhas senhas? Não. Tenho certeza que há bugs e me dão uma vantagem no site, portanto eu dou todo o meu dinheiro. Nem. Faço qualquer coisa se um usuário falso com o nome de usuário administrador me enviar uma mensagem. Não aceito pedido de amizade. É, deu certo. Não vai falar para não morar para estranho. Nunca, nunca, nunca. Duas caixinhas? Quanto que é cada caixinha? 11 doll. 11 doll? Duas caixinhas. Dale. Vai, Vaguibete. Tá gravando isso aqui, né? Tá gravando, tá gravando. Imagina se é uma faca, mano. Ai, vai. 20, 4800. Nossa. Eu tenho que amanhar. Sem mais cenas, né? Será que você vai se fuder, vai? 244. Vou abrir mais... Tem uma caixa, chama Medic, uma coisa assim. Medic? É. Tem. Ela é cara? Fiquei sabendo. Ela é cara? É cara? 74 doll. Cachorro. Vou na caixa do cachorro, cachorro. Cachorro do cachorro? Quanto? Vamos abrir uma caixinha dele para ver. Uma só. Ó, vai dando click, vai dando click. Vai que eu ia dar boa. Isso, ó. Isso é uma estratégia que vem, velho. É uma estratégia que vem? É, ó. Dá sorte quando você clica assim, velho. Vai pra mim, quatro. Vag, você é muito azarado, mano. Eu sou azarado, né? Eu vou pegar a faca, né? Vai, e agora? 372 doll. Tá gastando seu azar, né, Vag? Sim, sim, sim. Mano, tem a covert também, que legal. Vou pegar essa covert, hein? Quantas? Mais duas. Vai dar pra abrir duas caixinhas. Quanto que gasto pra abrir duas de faca? Agora, vamos ver. Depois dessa aqui, né? Vai abrir as duas. Duas? Depois dessa aqui, já? Vamos. Vai embora. Nossa, Vag, você tá dando muito azar, mano. Caralho, gente. Você quer guardar essas aqui pra fazer upgrade? Deixa aí, vai. Tá, 350 doll. Vamos lá. Primeira, uma de cada vez. Uma de cada vez? Uma de cada vez, velho. Dá-lhe? Deixa eu clicar, Saulão. Dá-lhe? Deixa eu clicar aqui. Uh! Até eu tô nervoso. Vem, Saulão. Tem que vir, rapaziada, energia. É horrível, velho. Dá pra fazer upgrade depois. Você vai ripar, Vag. Vamos tentar outra vez? Vamos tentar outra vez, velho. Agora sim. Rapaziada, a gente tirou toda a sorte do site. Vamos, vamos! Vamos! É muito azarado, Vag. 92. Foi um pouquinho melhor, mas ainda foi prejuízaço. Vamos lá, vamos pro upgrade. Upgrade? Upgrade? Deixa eu ver, vamos ver o que vai dar pra fazer. Ó, basicamente, de 400 dólares, você desceu pra 160. Tá com menos que o NEM, saiu com 170. O NEM é muito cagão. Você escolheu quanto mais você... Quanto mais caro, mais... Menos chances você tem de ganhar, né? Sim, sim, sim. Tem que você tentar transformar elas... Não, não, eu quero uma com 60% de chance. 60%? Então é mais pra baixo. Você quer uma faca com 60% de chance? Vamos ver, uma caquinha da linha. 60% é essa daqui, ó. Ó. Uma gotizinha... Um bagulho desse naip. Bora, vamos pra ela. Dá-lhe? Dá-lhe. Dá-lhe? Dá-lhe. Clica pra você, Vag. Ai, meu Deus do céu. Ah, parou! God! 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 Já deu mais recuperado, já. Já deu... Recuperado, você é o maior azarado do site. Quanto? Quanto que a gente tá agora? Quanto? É... 180. Você vai abrir mais uma caixinha de faga? Você vai? Tudo ou nada, Vag. A galera gosta disso. Gosta? Eu... Nos meus vídeos eu só rir, porra. A galera adora. Tudo ou nada, só Vag. Tudo ou nada? Mais uma facinha de faga? É, eu não... Não dá, lhe. Não é isso. Só vai, vai. Presente seu. Vai? Pode abrir seu alão, seu ser. Seu momento salto. Meu Deus do céu. Butterfly, para, 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 para. Nossa. Foi muito ruim. Quanto? Você sempre coloca isso daí, para fazer o negócio. Peraí, tem 16 dólares ainda. Posso dar uma cau? Uma cauzinha só. Só uma cau. Elon Musk. Uma vez Elon Musk. O que é isso? Elon Musk. Elon Musk. Confia. Vamos lá no upgrade. Vamos fazer uma... Peraí, 6 dólares ainda, mano. 6 dólares dá para fazer alguma coisinha, mano. 6 dólares? Dá para abrir uma... Sei lá. A galera está lá no modão na sala. Como que não quer nada. Sim. Classified. Até. Ó. Profit. Profit. Dá para você fazer um upgrade dessas daqui, ó. Eu vou fazer uma loucura. 7 dólares. Tipo, tentar transformar nesse M4 legalzinho. Não. Fim do pai, pô. Ah, essa daqui? É, ganhou uma M4. Para quem não sabe, o Vague, galera, ele é apostador profissional. Tipo, ele tem curso online cada 4. Sim. O meu trabalho, galera, é em futebol. A B365 trabalha com esse site. E também em cassino. Quem tem interesse em cassino e futebol aí... Vague Bet. Vamos mostrar aqui. Opa, essa talão aqui, ó. Essa talão, você gosta dela? Gosto. Quanto? Qual é a chance? Vamos lá, velho. 23. Ou dá para, tipo, você tentar pegar uma mais suave e ir aumentando. Vamos tentar essa, 23%. De tarde, de deixe? O que você acha? Isso daí vai para 105 e depois vai pegar ela. Você que sabe. Vamos só não. Você acredita? Então vai, hein? Eu acredito, acredito, acredito. Só que é, sei lá, loucura. Vamos, vamos, vamos. Então vai. Apresenta, se eu vamos, como que vamos? É aqui? No, em cima. Clica em cima. Aí, aí. Ai, meu Deus do céu. Hip Vague Bet. Tá bom. Não, ainda tem mais uma skin. Tem uma M4. Cadê? Ah, então essa é... Não deu nada. Para por aí, ó. Quanto? É isso daí, vai. É isso daí. Vamos. Vamos? Preciso 10. 10. Nem por dentro que eu vou ver. Se vier, velho. Se vier, velho. Aí eu retiro. Já era. Você conseguiu ripar 400 DOL, Vague. Ciara, azar. O Nen Show V já tomou toda a sorte do site e abriu aquelas caixinhas de faca, ó. Nossa, galera. Para vocês verem. Um dia, uma hora dá bom ou dá ruim? É normal. Faz parte, faz parte. Enfim, o Nen Show foi cagado. O Nen Show foi absurdamente cagado. Mas vamos fazer mais desse. Vamos fazer mais vídeo nesse estilo. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal. O link do site tá na descrição caso você queira tentar a sorte. Tivemos alguns prejuízos, alguns lucros. A caixa de faca que ferrou com a gente. O que ferrou com a gente foi a caixa de faca. A caixa de faca foi rajada. É isso. Então, galera, deixa sugestões de trollagens aí nos comentários pra gente fazer aqui na Trivela House, fechou? É isso, galera. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, irmãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho